Samuel Sabará Samuel, grande Samuel Ele mora em Dubai, ele tá de férias Salve, salve, galera Salve, salve, família Salve, salve, família Parece comigo ou não? Cara, pior que não parece não, cara Não parece não Ele é mais fino que você Caralho, ele te chamou de gordo Tô em shape, tô no shape A campanha acabou com ele Como é que eu morar em Dubai, cara? Cara, vou te falar É bem normal, assim Todo mundo tem uma... Só que todo mundo tem a Ferrari Mais pessoas têm Ferrari Assim, é meio que uma bolha, assim, sabe? Tipo, tudo eles querem ser o melhor O maior do mundo Temos o maior prédio do mundo O maior roda gigante do mundo São tipo americano Tudo é o maior do mundo Só que é mais, né? O americano, hoje em dia... Tem limite, né? Os caras não têm limite Eles... Tu já foi lá em Dubai? Já, já Não, caralho O irmão dele mora em Dubai Ah, pô, eu, por exemplo Do Camargo, voltei no Rio Foda-se, pau no cu do Rio, entendeu? Seu irmão mora lá O que ele fez contra você? Não, não é meu irmão O problema é a cidade de Rio É o Rio, né? Não, eu fui pra lá antes dele Porque eu ia muito pra Ásia, né? Trabalhar Eu passava sempre em Dubai Ficava uma noite lá e ia Daí quando ele foi morar Eu fui, acho que, duas vezes Interessante É porque ele tava falando Que tu era piloto de avião, né? O cara é piloto de avião, moleque Maneiro Tá legal o mercado da aviação agora É, imagina Tá super foda Você quer um futuro? Tira uma carteira de piloto Vai dar tudo certo pra você Não, é, são... A aviação, desde que eu entrei Há 15 anos atrás É isso aí Tiveram três crises E daí demite todo mundo Daí contrata todo mundo E essa crise é mundial, né? Todas as empresas quebraram Praticamente Não tem... Os países fecharam Não tem pra onde voar É, mas vamos combinar Que quando essa porra toda acabar A gente vai precisar voar de novo, cara Então vão contratar todo mundo Não, e as pessoas estão querendo, né, meu? Tipo, tá todo mundo preso Ninguém aguenta mais Não, o aeroporto tá lotado Eu fui pra Brasília e voltei Ontem, antes de ontem, voltei Ontem, voltei hoje Mas muita gente no aeroporto E o voo lotado Mas isso internamente, né? É Os países estão fechados As empresas que voam internacionamente Todo mundo tá muito mal Todo mundo foi pro espaço Foi É, quem não foi O governo tá subsidiando, né? Que é o caso da Emirates Entendi Mas, respondendo a sua pergunta Dubai É, cara, é tipo a Miami Já foram pra Miami? Eu nunca fui Eu fui pra Ó, eu saí do Brasil quatro vezes E as quatro vezes eu fui pra Los Angeles Porque assim, sempre trabalhar Trabalhar, né? E eu num evento lá Tem cara de Los Angeles, né? Ele tem mais cara de Los Angeles Tem também Mas na moral, quando eu fui pra Los Angeles Eu tava com cara de Los Angeles Praia Praia, surf É outra cara É outra cara Porra, e a Mas é que assim Eu fui Na verdade eu fui pra Los Angeles quatro vezes Mas as quatro vezes eu fiquei em lugares diferentes Dentro da grande Los Angeles, sabe? Mas Não porque assim Ah, porra Vou pra Los Angeles Não, era só que Sei lá Tem o evento Tem a E3 A E3 é em Los Angeles É A BlizzCon É em Los Angeles Tudo lá, então Acabei indo pra lá várias vezes É, a Los Angeles é uma puta De uma Uma mega de uma cidade Dubai é bem menor Então Se comprar uma Miami Que também é grande Mas vamos dizer A parte ali de Miami Beach A gente sabe que é um negócio um pouco mais concentrado E fizeram um negócio Nada no deserto, né? Pegaram um deserto Era uma ilha de pescadores Até 1972 É Eles Pô, 72 E aí vieram cheios Cheios de dinheiro E meteram bronca Foi isso? Na verdade eles Eles coletavam pérolas, né? E eles vendiam pra Pra Londres, né? Pra Inglaterra Daí descobriram Que tinha muito petróleo lá Daí na verdade Lá são famílias, né? Então São sete mirados E isso aí São sete famílias E daí eles começaram a crescer A mais rica de todas É Abu Dhabi E Dubai começou a acabar o petróleo Ali na região Então o cara teve um Um clique Como é que Que a gente vai ser após O petróleo Criou o trading É E daí eles falaram Turismo Criaram uma puta de uma cidade Pra atrair turismo E eles têm uma vantagem Que eles estão Meio que no meio do mundo Do planeta Então você vem dos Estados Unidos Para lá E vai pra Austrália Vai pra China Vai pra Europa Então é tipo um hub Criaram uma empresa aérea E explodiu Então Emirates é meio que metade De Assim De Dubai Porque Você conhece Dubai você conhece Emirates Você conhece Emirates Conhece Dubai Porque você tem que passar lá Daí virou esse hub E daí eles ficam atraindo turismo Então pra eles O coronavírus É Cara É turismo E traveling Tipo Acabou E aí O que você está fazendo Então Eles Eles fecharam Assim Durante um mês e meio Bem assim E lá É uma ditadura Entre aspas Porque é uma família que manda Então É um reinado Então eles Inclusive Eu acho que até Nessas horas É até bom Porque o cara fala Eu vou fazer Não tem tipo Ah mas eu quero sair É isso Tipo Você quer sair Você sai do país Você quer ficar lá Você tem que obedecer as regras Daí eles fecharam Fazer a esterilização Todo dia E lá é tudo automatizado Então por exemplo Eu queria sair Eu tinha que mandar Uma mensagem de texto Para a polícia Daí os caras me respondiam Falaram Você está autorizado De sair 3 horas Eles são eficientes São muito eficientes É tudo digitalizado E daí eles abriram E daí eles abriram Porque meu Pô não tem como Ficar fechado Só que a Emirates Em si Que é a empresa aérea Que voa para todos os países Ela é um ramo Como eu falei Então assim A Austrália está fechada Mas os Estados Unidos Está aberto Quebra o link Porque daí eu vou Para onde Eu trago passageiro De um continente Para o outro Daí fica Então assim Eles estão em uma situação Muito ruim Daí o que eles fizeram Tiveram uma sacada E usar os aviões De passageiro Para carga Porque respirador Não parou Eles tiraram A classe econômica Colocaram um monte De pallets E estão usando Para De carga Então salvou Vamos dizer A parte do Do Boeing Que é o avião Um pouco menor Eu voava O 380 Que é aquele Dois andares Grande Só que Velho O avião É para passageiro Aquilo Não é para carga Daí eles estão Devolvendo os aviões E dando Férias forçadas Eu estou no Brasil Por isso Você está de férias forçadas É Tipo Volta para casa aí Volta daqui Um ano Que a gente Vai ver o que vai fazer Ah Mas com certeza Daqui um ano Vai ter Porque Não vai A tecnologia Ainda não foi ultrapassada Não foi melhor Sim As pessoas Cara Que a gente estava falando Vai querer voltar Tipo Ninguém Pô Imagina Quero para Sei lá Irias Maurixas Seas Seas Todos Esses Lugares Parece que as pessoas Ricas Que tem muito dinheiro Gostam de ir Meu Os caras estão desesperados Então Acredito que vai voltar Mas Essa é a expectativa Para quem está nesse mercado De turismo Tanto para hotéis Navios Cruzeiro Navio Cruzeiro Cruzeiro Esse se ferraram Porque quem vai comprar Uma passagem para ficar Duas semanas Dentro do navio Lá Confinado A chance da merda É o que? 90 Aliás Eu merda Você lembra Os caras ficaram Eles ficaram em quarentena Dentro do navio Pô, deve ter sido Da quarentena Pica, moleque Vários jeitados Vários casamentos Tipo, filho Conheci minha mulher Na quarentena P Красíssima Vários cham pessoas Ou 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 Ou